Chorando o gelo que você me deu Achando que você já me esqueceu Não sei se foi você ou se fui eu Menina Menina Olha, esse é o antes Eu vou provar que eu sou um homem do século XXI Um homem perfeito pra uma mulher moderna Eu vou transformar isso daqui num brinco Daqui a pouco, aguarde aí Você vai ver o que é um homem perfeito pra você Aguarde Eu faço isso com prazer Faço isso com amor Porque quando a gente ama A gente faz tudo Isso Seja uma mulher de vinte, de trinta, de quarenta não importa Porque o amor não tem idade E quando nós falamos de amor nós não falamos apenas de atração física É um amor Um amor Que fala de questões da alma E a alma não possui dar de vida Porque eu sei teu servo, minha deusa Me procura Eu te procuro até não poder mais Na internet, pares, nos jornais Bem Em alguns minutos Isso é apenas uma demonstração Que um homem moderno é capaz de fazer Por você E pra você Agora eu vou partir pra outra Ainda tem banheiro Sala Quarto E depois ainda faço o trem Ainda viro o melhor massagista da classe Por que Lá Assim Me procura Eu lembro dia e noite Noite e dia Você dizia Oh baby I love you Oh baby I love you I love you Baby I love you Baby I love you